O que é o Brasil? Foi o ano passado, por uma questão de deferência e pela singularidade do momento que a gente se encontra com o novo presidente da Anatel, agora já nem tão novo assim, ex-ministro e atual presidente de Maranhão Esquadro, que a gente optou por abrir um espaço especial para que a Anatel fizesse esse pronunciamento inicial. Então é um pouco diferente da estrutura que a gente tinha no ano passado, mas vai ser bom porque justamente a gente vai ter a oportunidade de aprofundar um pouco mais a visão sobre a agenda regulatória da gente. Então a gente vai ter uma primeira apresentação inicial, que vai ser feito pelo doutor Quadros, e em seguida a gente encaminha o primeiro debate. Eu gostaria, então, sem mais delongas, de convidar para fazer a sua apresentação do doutor Jorginho Esquadro, presidente da Anatel. Eu peço uma salva de palmas. Bom dia a todos. No dia em que eu tomei posse, na Anatel, eu recebi os representantes do setor, principalmente as procuradoras, que me levaram a uma palca que quase trontou um posse. Mas, o compromisso já estava assumido, mas depois daquele dia eu pensei que deveria colocar um divã e uma poltrona para ouvir o de, em vez de presidente, passar a ser analista. Eu vou tentar, nesse tempo, que se tem 30 minutos, falar que essas foram as questões que foram levadas, que ontem eu anunciei. Então, vou tentar, dado o tempo, fazer o tempo suficiente, eu entendo, é descobrir sobre cada uma delas, dando alguma posição, talvez não estenda. Mas eu estava combinando de fora a pouco, de que fazer que nem no tempo do histórico humano, que se basta fazer isso, ou isso e pronto, está resolvido. É, por vocês. A primeira questão, então, que é quanto ao volume e complexidade da reglamentação. Aí está o que foi levado de questão e qual é a proposta, então, do setor. Então, sobre isso aí, o que eu digo, é que, se vem conduzindo na Anatel, já após a minha chegada, é uma série de propostas normativas, todas pautadas, é dos princípios de simplificação regulatória. Redução, principalmente, da carga associada, tentando melhorar a consistência regulatória. Ontem, inclusive, em um dos painéis, aqui já no ambiente do painel, a Tela Brasil, o superintendente Maribor discorreu sobre o regulamento de interconexão, de vez 4 ao ano, de 2005, em que se tenta dar mais agilidade ao curso dos processos. A outra questão, que são as decisões que aumentam o custo regulatório. Foi feito um questionamento sobre o fator X, o número 7, o número 13. O que eu posso falar, então, nesse momento também, é de que, quanto ao fator X, a proposta de nova metodologia de cálculo do fator de transferência, aplicado no reajuste de tarifas do serviço telefone fixo comutado, se encontra em consulta pública por 45 dias, desde 14 de novembro. Então, apresentem as suas contribuições. Na súmula 7, aqui nós temos um problema, de vez que já há um parecer jurídico por parte da procuradora da Anatel sobre o tema, no sentido de que sejam incluídas as receitas de interconexão pelo uso de recursos integrantes das redes no cálculo das contribuições. Também na súmula número 13, há um parecer também da procuradoria, mas há uma disposição firme do conselho diretor em debater mais esse tema, especialmente no sentido de utilizar o cálculo do ônus somente as receitas obtidas com a radiofrequência a ser prorrogada e não sobre a receita global da prestadora. Com relação ao RGQ, a Q, RGA, eu vou comentar mais à frente, um outro item que é a pesquisa de satisfação e qualidade percebida. Esses aspectos, então, estão sendo tratados de forma que a pesquisa de satisfação e qualidade percebida sejam trazidas no projeto de reavaliação do modelo de gestão de qualidade. A questão dos leilões para a autorização do uso de radiofrequência, que são muito voltados para a arrecadação, por conta de orientações principalmente da área econômica de governo. Há uma proposta de consulta pública para reavaliar essa metodologia de precificação do direito de uso de radiofrequência, que foi distribuída recentemente para o conselho diretor. A proposta é realizar certâneos menos arrecadatórios, mantendo o foco dos recursos financeiros, sim, em investimentos, o que é bom para a sociedade. Há também uma questão levantada quanto à uniformização da jurisprudência da Anatel, evitando decisões contraditórias. Aqui, o regimento interno da agência dispõe que a secretaria do conselho diretor poderá ou deverá, periodicamente, analisar e indicar ao presidente as deliberações reiteradas, a fim de se avaliar a necessidade de fixar o entendimento para a elaboração de súmulas. Uma outra questão que é a majoração de penalidades já aplicadas. O que se está fazendo, e então, é dizer aqui aos senhores que o órgão competente para decidir o recurso, ele pode confirmar, modificar, anular ou revogar, total ou parcialmente, a decisão recorrida. Se da aplicação dessa disposição decorrer algo que não seja interessante, dada a situação do recorrente, esse deverá ser cientificado para que formule suas alegações, suas alegações antes da decisão. Quanto à análise de impacto regulatório, o que se está fazendo? Durante a análise de impacto regulatório, é realizada a tomada de subsídios junto aos diversos atores envolvidos, especialmente em temas mais complexos. Antes mesmo da submissão do texto normativo à consulta pública, quando ainda se está iniciando as discussões, levantando os problemas e as possíveis alternativas. Quanto à consultas públicas, a portaria 927 de 2015, que aprova o processo de reglamentação no nome da Anatel, estabelece como obrigação da equipe de projeto responsável pela elaboração do ato normativo, revisar e tornar disponíveis aos comentários da Anatel as contribuições recebidas na consulta pública em até 30 dias após a publicação da resolução do ato. Quanto ao item de defesa da lei e da regulamentação, a Anatel tem atuado em defesa, sim, da lei e da regulamentação, seja presencialmente, seja por respostas escritas ou sempre que demandadas. E, além disso, a agência participa, quando solicitada, em processos judiciais na condição de amigo da corte. Recentemente, provocado pelo diretor executivo do Cine Tele Brasil, numa questão que vinha de um município no estado de São Paulo, mas que poderia derivar por todo o país. Eu tive, até porque coincidia de uma visita a um ministro do Supremo do Tribunal Federal, eu lá levei a questão, usando a tese do próprio ministro, em favor, sim, do setor. Então, isso eu sempre estarei disposto a fazer. Quanto à lei das antenas, a regulamentação da lei das antenas está sendo tratada em dois projetos normativos, em curso na Anatel. Quanto à revisão do regulamento, que foi aprovado por uma realização da agência de 2001, sobre o compartilhamento de infraestrutura entre emprestadoras e telecomunicações, cuja consulta pública finalizou no início de novembro desse ano. E também, na reavaliação do modelo de licenciamento e autônica, em especial na proposta do regulamento geral de licenciamento, cuja proposta de consulta pública já foi encaminhada à Procuradoria da Agência e, atualmente, encontra-se na área técnica para análise do parecer, já da Procuradoria, para fim de encaminhamento ao Conselho Diretor. Ainda nesse tema sobre a atuação na esfera municipal, a Anatel tem, sim, atuado em defesa da lei, da regulamentação, sempre que demandada. Às vezes, não se percebe, mas os senhores podem demandar para que a agência, então, atue, sim, via os escritórios regionais ou via o pessoal da própria sede nessas questões. Tanto que, por inúmeras vezes, a subrededição de planejamento e regulamentação tenha analisado os projetos de lei municipais que tratam nesse tema. Os termos de ajuste de conduta, simplesmente chamados de TACs, a suspensão de processos incluídos, como está aí levantado, justamente, na proposta do setor, a suspensão de processos incluídos na negociação de TACs não pode ultrapassar 20 meses, contado da data do despacho que admitiu o requerimento e deve a sua tramitação ser restabelecida após esse prazo, devendo, então, a sua tramitação restabelecida após esse prazo, nos termos do regulamento de celebração e acompanhamento do TAC, que é aprovado que é aprovado também por uma resolução da Anatel. Uma questão importantíssima, para o setor, que é a questão de áreas rurais, há uma necessidade de se usar alternativamente a tecnologia satelital no atendimento de obrigações rurais, e esse assunto está sendo tratado em um processo que está em curso já a nível de conselho diretor, então, ele é um assunto que virá a decisão do conselho da agência. Eu, pessoalmente, sou plenamente favorável a essa alternativa, mas, temos que ver como tratá-la, de vez que já há uma manifestação da própria procuradoria vinculando o edital, e o edital não permitiria, mas é uma tese que está sendo trabalhada para ver a alternativa possível, principalmente considerando o fator que é muito usado na atividade de governo, que é o interesse público, e, também, principalmente, aí é que eu questiono para mim mesmo e para os demais colegas do conselho, quando vem da área técnica determinados editar de licitação sem o devido planejamento estratégico em que se deixa de avaliar a evolução tecnológica, esse é um caso típico, há quando da liberação da elaboração do edital que conduziu esse processo poderia muito bem ter havido uma avaliação mais estratégica a nível de o que viria de tecnologia a nível de inovação e, com isso, agora não estaria essa marra prevalecendo até mesmo sobre o interesse público. quanto ao novo regulamento geral de qualidade, é o RGQ, a proposta de reavaliação é do modelo de gestão da qualidade e está em curso na TEL, a proposta elaborada já foi encaminhada pela área técnica à Procuradoria Federal especializada, atualmente a área técnica está analisando o parecer jurídico que já voltou para então encaminhar a proposta de uma consulta pública ao Conselho Diretor. Essa proposta está balizada em princípios da regulação responsiva visando a resolução dos problemas e a melhoria da qualidade percebida pelos usuários antes mesmo de qualquer iniciativa de sancionamento. Essa revisão, essa proposta de reavaliação infelizmente não dá mais para esse ano. Ontem mesmo foi um dos painéis aqui também que aconteceram, a SPR, a Superintendente de Planejamento e Regulamentação anunciou que isso só poderia ser possível no próximo ano. Há também uma questão levantada pelo setor com relação ao custeio da entidade aferidora de igualdade que é chamada de IAQ. Isso está em debate na Anatel uma vez que a regulamentação atual impõe o custo de coleta e envio das informações às próprias prestadoras. O contrato atual entre as prestadoras e a entidade tem vigência até esse final de ano momento em que as prestadoras deverão proceder à livre seleção e contratação de novas entidades. Eu já tive uma reunião recente com grande parte dos dirigentes do setor e afirmei a eles que por parte da Anatel eu não via nenhum problema de vez que incluindo a questão do custo que é por parte dos próprios prestadores então o contrato atual ele poderá sim ser de livre seleção e contratação pelos interessados seja qual for a entidade como foi colocado se é a BR se não é a BR ou seja isso aí é uma questão de livre decisão e seleção dos senhores. Quanto ao regulamento geral de consumidores a proposta de agenda regulatória para o bienio 2017-2018 que está em elaboração na área técnica da agência é prever a reavaliação da regulamentação sobre direitos dos consumidores dos serviços e na primeira fase do projeto será realizada uma análise de impacto regulatório cabendo destaque ao fato de que serão realizadas reuniões de tomadas de subsídios junto aos autores envolvidos antes mesmo da submissão de eventual proposta à consulta pública com o objetivo de buscar a causa raiz das reclamações dos consumidores. No regulamento geral de acessibilidade em telecomunicações é o RGA esse regulamento ele não traz nenhuma obrigação nova às prestadoras são aqui obrigações que estão impostas pela lei que é a lei 13.146 de 2015 é a lei brasileira de inclusão de pessoas com deficiência cuja vigência se iniciou a porta por 180 dias de publicação se eventualmente conforme eu na semana passada se não estou enganado tratei com representantes também das prestadoras se algo extrapola como foi dito aquilo que está disposto na lei ou seja não haveria porque a agência dispor em atos regulatórios nada que fosse além da lei se eventualmente alguma coisa de sentido está acontecendo nos encaminhe nos apontem os problemas que nós trataremos da questão com a necessidade que é requerida para uma reavaliação quanto a gestão de riscos e acompanhamento das redes essa questão está sendo tratada na proposta de reavaliação do modelo de qualidade pela área técnica visando eliminar no citado regulamento as referências à gestão e acompanhamento do desempenho das redes mantendo ali somente o mapeamento de infraestruturas críticas bem como gestão de riscos associados a proposta de consulta pública já foi submetida à procuradoria pela área técnica que está no aumento analisando o parecer da procuradoria para fins de encaminhamento ao conselho diretor quanto ao aperfeiçoamento no regulamento de sanção é o penúltimo item eu acredito que eu vou inclusive terminar aqui antes do tempo previsto que me foi concedido o que se está fazendo a proposta de agenda regulatória também para o BN 2017-2018 em elaboração na área técnica e que será enviada ao conselho diretor é prever a reavaliação da regulamentação sobre a aplicação de sanções administrativas na primeira fase do projeto será realizada uma análise de impacto regulatório cabendo então destaque ao fato de que serão realizadas reuniões de tomadas de subsídios junto aos diversos atores envolvidos antes mesmo da submissão de proposta à consulta pública e por último é a questão da resolução conjunta ANATEL ANEL que é a resolução número 4 de 2014 na semana passada eu recebi o diretor geral da ANEL e nessa reunião a ANEL expôs o descontentamento das empresas do setor elétrico quanto ao valor de referência estipulado na resolução conjunta bem como relatou problemas de sobrecarga nos postes que são utilizados por uma série de prestadoras tanto prestadoras outorgadas quanto não outorgadas clandestinas e de toda a ordem eu decidi então junto com o diretor geral da ANEL de que seria instalado um grupo de trabalho com a participação das áreas técnicas das duas agências para estudar a revisão da referida resolução em que a ANATEL com a ANEL envidassem esforços para fazer valer as exposições constantes na resolução e aqui infelizmente eu reconheço que há sim por parte da utilização dos postes algo que com a evolução tecnológica com a competição entre as prestadoras entendo eu até porque a minha origem não sei se alguém aqui mais dos senhores começou como engenheiro de redes mas ao tempo passado quando não havia assim a competição muitas operadoras como hoje é autorizada é a concessionária é o pequeno proprietor é os operadores de cabo que também já em regime de competição então ao andarmos por determinadas vias públicas se nota assim uma sobrecarga nisso aí eu dou razão então a ANEL mas isso aí eu entendo que deva ser uma parte de uma conversa que eu poderia fazer com os senhores dirigentes das empresas para nós vermos aqui a solução isso aqui enfraquece muito o trato entre as duas agências para ver como se possa realmente proceder nessa questão mas o que se nota assim é que dada como eu levantei a questão que no passado era uma o regime era apenas uma operadora principalmente era um monopólio naquela época então estatal e era um cabo só e com muitas regras a Telebrás era muito exigente com relação a isso se tinha como nós chamávamos quatro fieldrops já tinha que passar um cabo de dez ou de vinte pares as ocupações de cabos de caixas de armários tinham os percentuais que eram exigidos ou seja para fim de projeto a carga inicial era de vinte por cento de ocupação ou seja um cabo de dez ou vinte pares já começava se chegasse a vinte por cento era a partida e já ficava uma folga uma reserva técnica como chamávamos se o cabo ultrapassasse de cem pares no poste o cabo de duzentos pares já era subterrâneo então havia assim uma carga muito menor na posteação que era utilizada naquela época e já havia o problema das empresas concessionárias de energia com relação ao uso dos postes então isso tudo é apenas uma breve história para que os senhores entendam também a questão com relação ao projeto de decreto legislativo de sustação dos atos normativos do poder executivo a Anatel já se posicionou contrariamente ao projeto e tem atuado junto à Câmara dos Deputados na defesa da resolução conjunta anel-anatel bom era isso eu queria então falar aos senhores aplausos aplausos a Câmara e caz lua e caz